Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Peco. Bom, estamos de volta aqui com o nosso Tomb Raider. Bom, o que a gente vai querer agora aqui nela? Estola? Não. Sobrevivência. Deixa eu ver sobrevivência. Opa, volta a garota. Sobrevivência. Ó, parece interessante isso aqui. Combate. Ah, tem mais um ainda. Vamos completar logo esse combate. Logo, só tem o que? Esse aqui só depois. É, pé leves, né? Vamos completar esse aqui logo. Depois a gente completa o restante. Lembrando aí galera, que a gente está chegando na nossa parte final do jogo. E essa parte final aí, a gente vai estar já... Ai, sim. Ok? A varinha vai pular ali, ó. Cara, ela deveria combater o crime de Gotham City, cara, porque... Ela é muito sinistra. Bom, aqui, e por fim, pode ser ali. Sobe, garota. Sobe. Estamos quase lá, beleza? Ó, aqui a gente durava, porque tem um pouco de conforto, mas não vai ter, não. Tchau. 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 Isso nunca é ruim, tá bom? Tá bom gente, calma aí Mulher maluca! Segura! Quase! Ah, velho... Beleza, precisar a gente pode subir, né? Então eu vou por aqui Aqui Por aqui Pra cá Ali cima, beleza Vamos nessa, vai macaquinha Vai macaquinha Isso Subindo Espero que o caminho esteja fácil pra vocês aí Quem for jogar e estiver perdido nesse ponto aqui Consegue você sair Olha só Esse caminho aqui Não tem nada, tá bom? Nada mesmo, não vai por aqui não Esse caminho é esse aqui, ó Vou até andando porque não preciso correr Porque O negócio é você acertar o pulo Não precisa tá correndo Pra conseguir fazer o pulo Que ela, ah, porque ela estiver correndo Vai pular muito mais longe Bom Beleza, gente Acampamento Torre perdido Bom, bom, beleza Acampamento Torre perdido Não! 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 Ah! Que legal, hein! Segura! Ah! 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 Estamos cercados, recorre para guiar! Segura! 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 Quase lá! Segura! Calma! Segura! Entra! Segura! Segura! Não há nada. Lora, para o chão! Sofia, onde você está? Estou vendo você, Lara. Nós faremos o que pudermos para apoiá-la daqui. Obrigada, Sofia. Eu aceito qualquer ajuda que você tenha. Como é que você me faz? Como é que você me faz? Vamos acabar com isso! Como é que você me faz? É galera, vou cruzado, hein? É. É. Ó, rá várom! Ú. 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 O lado bom é que se você botar no penúltimo nível, você ao menos... ... 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 O que é isso, Lara? Jesus, garota. Ah, é? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bom, acabou nosso... De longe, só temos agora duas armas, só que podemos... Caramba, cara. Cara, lá longe, cara. Tá, tudo bem. Eu quero pegar essa arma, eu quero pegar a minha arma. Eu quero pegar essa arma, eu quero pegar a minha arma. Eu quero pegar essa arma. Eu quero pegar a minha arma. Caramba, tremendo. Opa, 17 tios. Merda! Obrigada, Sofia. Foi um tiro e tanto. Bom, não sei, vai lá. Bom, temos 9 remédios de cura Agora galera, vamos chegar no nosso último acampamento, beleza? Esse vídeo vai ficar curto Vai ficar por aqui mesmo, esse aqui é o último acampamento Esse acampamento aqui, o que acontece? É o último acampamento que você pode decidir terminar o jogo Ou votar para as fases anteriores Geralmente, o que eu faço é o seguinte Eu voto as fases anteriores para poder pegar secreto Desbloquear armas que tem que votar para desbloquear, tá vendo? Pistolas, pegar munição Se reabastecer para poder conseguir enfrentar a última fase, beleza? Bom, só tenho a agradecer a todos Curtam, compartilhem, comentem, falou Tchau, tchau, até uma próxima